Hoje pela manhã, Movimento Sem Terra tentou entrar na governadoria. A polícia tentou contê-los e... Sabe o que foi que aconteceu? Presta atenção nesse vídeo aqui, ó, o que aconteceu, ó. Ó, solta aí mais, vai! O pessoal tá falando aí na frente da governadoria, tentando entrar. E aí eles não conseguiram, né? O pessoal não conseguiu falar com o presidente do INCRA desde o dia que chegaram aqui, é verdade? Não conseguiram. E olha aí a força, olha aí a polícia, olha aí, botou uma barreira, uma barreira de oito homens aí, que esses oito homens que estão aí na frente, eles vão tentar invadir esses oito, dez homens aí, não dá conta não. Um policial vai dar um tiro pra cima agora. Ó, 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 dá um tiro pra cima pra conter, pra conter. Ei, agora é o seguinte, eu queria entender, eu queria entender o cara com foice ali, ó, na frente do policial com a foice. Eu queria entender por que a gente não pode usar uma faca dentro do carro que dá crime. Um taxista não pode andar com um caniveto, uma faca de mesa. Não pode, olha só isso aí, olha, olha, olha só.